Bom, antes desse vídeo começar aqui, eu queria pedir pra todo mundo assistir até o final, porque eu vou estar mostrando a minha opinião, tudo, tudo, tudo que eu acho do Minecraft hoje em dia, beleza? Essa aqui, sei lá, acho que é a décima quarta vez que estou tentando gravar esse vídeo aqui, e não é algo muito fácil de fazer pra mim, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, então eu vou tentar fazer o máximo resumido possível, beleza? Bom, falei pra vocês que eu queria pedir pra que todo mundo assista esse vídeo até o final, antes de comentar qualquer coisa, antes de deixar like, tranquilo? Então vamos lá, Minecraft hoje em dia não é algo assim que eu tô gostando de jogar, eu particularmente não tô postando mais vídeos, acho que o pessoal tá vendo isso daí, e acabou sendo que o YouTube virou meu trabalho, então, tipo, né, se não posta vídeo não tem salário, se não tem salário eu preciso pagar as minhas contas, que hoje em dia eu tenho 18 anos, que quero ou não, e eu preciso correr atrás disso, beleza? É uma responsabilidade minha, sabe? E eu tentei manter mine, assim, tentando postar 2 vezes por dia, mas eu não tava assistindo o aplicativo de muito tempo atrás, quando eu gostava realmente de fazer isso, sabe? Porque o que eu sinto que tá faltando nos meus vídeos é gosto por eles, porque os vídeos que eu postava que, tipo, eu tinha gosto sempre, sempre, sempre pegava mais de 20 mil, 30 mil, 60 mil, até mesmo mais de 100 mil, isso é muita, muita coisa mesmo. Porque, imagina só, é praticamente a cada 24 horas que eu postava um vídeo, quando meu feedback tava muito alto, eu pegava 20 mil, 30 mil visualizações, isso era muita coisa, eu ficava, tipo, assustado até por conta da influência que eu tava conseguindo. Hoje em dia, eu virei inspiração de muita gente, eu particularmente não sei como reagir a isso ainda direito, sabe? Tem youtuber que tava gravando do mesmo jeito que eu, sucesso pra ele, eu virei inspiração pra própria dudes que eu gravei nesse vídeo. Esse vídeo aí eu gravei há muito tempo atrás, eu não quero que vocês vão lá falar que ela é ruim, que ela é horrível, qualquer outra coisa assim, não quero ser tóxico, nada do tipo, é, eu só tava precisando de um vídeo pra ele me deixar de fundo, eu achei esse um V1 e ele acabou salvando, beleza? Então, eu vou pegar, vou deixar ele de fundo por um motivo. Eu acabei virando inspiração pra muita gente e eu não sabia como reagir a isso, porque, é um, tipo, isso acaba inflando o teu ego, sabe? Tipo, você começa, caramba, velho, olha tudo isso que eu tô conseguindo e, velho, eu fiquei muito orgulhoso, eu admito isso, mas, né, é... Mas, jogando isso de lado, o último pra vocês é que não tá dando, assim, pra mim postar Minecraft, porque eu não sinto mais aquele gosto, assim, sabe? E eu preciso sentir esse gosto pra mim ter certeza que o meu canal vai voltar a crescer, entende? Gente, eu não tô sentindo mais aquela vontade, assim, de postar tanto vídeo, assim, que nem eu postava antes, então é por esse motivo que não tá saindo vídeo. Esse vídeo aqui eu tô sendo sincero comigo mesmo e tô sendo sincero com vocês, que eu acho que é dando há muito tempo pra vocês. Última vez, assim, que eu peguei e gostei de postar um vídeo, foi o vídeo que eu peguei e fiz lá com o Falec, lá, Zona Sky Minigames, lá. Eu adorei fazer aquele vídeo, foram mais de 8 horas de edição, cortando, procurando, não tendo ideia do que fazer, porém, foi um vídeo que eu... Velho, pegou um feedback muito legal, um apoio muito legal, eu tava adorando fazer aquele estilo de vídeo, porém... Velho, era demorado, era cansativo, mas eu sabia que ia valer a pena no final fazer vocês rir, fazer vocês se divertirem, sabe? Porém, eu não tava tendo aquele mesmo gosto, assim, de pegar e tá tentando gravar Minecraft. Eu adoro fazer vídeos, eu faço vídeos, sei lá, acho que desde 2015, eu me inspirei em muita gente, assim, como muita gente se inspira em mim hoje em dia. E o que eu tenho mais, assim, é pra agradecer a vocês que pegam e acompanham o canal, deixa o like no vídeo. Sério, muito obrigado de coração, eu só tenho a agradecer a vocês, eu não tenho do que reclamar, beleza? Porém, ultimamente eu postei um vídeo recentemente ontem, e basicamente o feedback dele não foi muito legal, porém, era Fortnite, até entendo por isso, que tem uma galera aqui no canal que não gosta. E... né? Porém, eu acabei gastando muito dinheiro, assim, que eu não podia tá gastando pra mim acabar fazendo aquele vídeo lá, beleza? E não teve um retorno muito legal, não sei se não notificou, o pessoal mesmo que não assistiu. Porém, eu acho que é a segunda opção, por conta que... é... o pessoal não gosta muito de Fortnite. Eu queria só pedir pra vocês uma chance pra vocês assistirem o meu vídeo, vocês podem tá vendo o que eu vou tá fazendo com mais vontade o negócio, vou tá comentando melhor. Eu, quando eu peguei e vi aquilo lá, de geral, reclamando, falando assim, ah, não tem Minecraft, falou... Eu fiquei muito, muito triste mesmo, sério. Eu entrei no Twitter, acabei indo falar assim, pô, mó desânimo de ler os comentários do último vídeo. Vocês pensam que, tipo, a opinião de vocês não acaba afetando a gente que acaba gravando, mas afeta muito. Mas ao mesmo tempo que tinha gente reclamando, tinha o pessoal que era fiel, o pessoal que gostava de mim... É... eu... obrigado, sério. Vocês que pegam e me apoiam, vocês que sempre tão aí ajudando o canal, compartilhando, mandando pro amigo, recomendando... Eu agradeço demais, porque vocês foram que mudaram a minha vida, sério. Porque, se... uma coisa que eu aprendi, se o canal tá bem, o youtuber tá bem. Se o canal tá mal, o youtuber vai tá mal. Se o canal estiver muito mal, a pessoa vai tá pior ainda. Como eu falei no início do vídeo, eu acabo trabalhando com isso, é algo que eu acabo dependendo. E como eu não tô sentindo mais esse gosto, assim, por gravar, assim, tipo, no caso Mine, não tá dando, assim, pra me levar pra frente. Eu tentei levar pra frente dois canais, é impossível você tentar se esforçar com os dois. O meu canal secundário, basicamente, eu fiquei muito na dúvida daquela. Será que eu tento pegar, eu migro de conteúdo, não sei o que eu faço. É... será que eu pego, continuo com o canal secundário e deixo o primário parado. Não foi uma decisão fácil, assim, eu levei quase nove meses pra mim decidir isso, beleza. E... é isso daí, galera. Eu não tô falando, assim, que, tipo, vou parar com o canal, nem nada. Mas eu vou dar um foco maior no canal em Fortnite agora. Porque é algo que eu tô gostando muito no momento e eu tô com muito pique, assim, pra mim gravar, sabe? Tô tendo várias ideias de vídeo. Eu tenho certeza que se eu me esforçar e eu me dedicar bastante, eu vou acabar conquistando meu espaço lá. Então, se você quiser ainda continuar inscrito aqui no canal, eu vou agradecer demais por você estar me acompanhando. Você tá deixando o like, tá comentando alguma coisa legal. Eu sempre vou ser grato a vocês que pegaram, acompanharam o canal, fizeram ele chegar até aqui hoje. A gente conseguiu praticamente 160 mil inscritos com minigames. Essa parte só que eu tô falando assim é a minha só. No caso, você também, que é youtuber, não sente mais a vontade, assim, de pegar e gravar mine ou o que você tá preso. Seja sincero com você mesmo e com seus inscritos. Porque quem gosta de você mesmo vai continuar te acompanhando. Mas eu acredito que era isso que eu tinha aqui pra falar pra vocês. Eu poderia estar gravando ainda mine só por dinheiro. Porém, eu quero fazer uma coisa que eu seja feliz gravando. E hoje em dia acaba sendo isso. Ou é de duas em uma. Quem tá ainda no mine ou tá jogando porque gosta ou se não tá ganhando alguma coisa em cima. Porém, eu, pra quem sabe, eu sempre só dependi de AdSense. AdSense, eu nunca tive, assim, ajuda de servidor, loja de mine, assim, propaganda, até eu tinha feito algumas. Mas eu acredito que era isso que eu tinha que falar pra vocês. Eu não sei agora o que vai acontecer. E pra quem comentar que acha que eu devia ter melhorado o conteúdo, alguma coisa assim. Tentar ser mais criativo. Desculpa, mas não. Mas não tá tendo tanto apoio assim no YouTube hoje em dia. Não tá tendo tanta recomendação. Eu tenho vários amigos, vários amigos, que pegam e se dedicaram. Eu assisti o vídeo, eu fiquei com vontade de assistir. Eu sou uma pessoa, assim, que é chata pra querer assistir vídeo. Tipo, o LG tava se esforçando muito pra trazer, tipo... Continuar fazendo conteúdo da hora, velho. Ele foi uma pessoa, assim, tipo, uma puta pessoa criativa que eu conheço. Hoje em dia ele é um muito amigo meu. Velho, ele se esforçou, ele foi atrás pra fazer um conteúdo diferente. E não tava tendo apoio. Ele merecia muito mais, tipo, do que ele tá tendo hoje em dia. De verdade mesmo. E é isso que eu tô sentindo hoje em dia. Tipo, essa sinceridade que eu acho que tava faltando de mim pra ver com vocês. Como eu falei, era isso que eu tinha aqui pra falar. Essa aqui só é a minha parte. Porém, se você, que nem eu falei, não gosta mais do jogo, praticamente faz o que você gosta, sabe? Fortnite praticamente é um Minecraft, mas a diferença é que não é quadrado e tem arma. É essa diferença, praticamente, que eu tinha que falar pra vocês. Bom, espero vocês aqui amanhã no canal pra quem quiser continuar vendo os meus vídeos. Amanhã, bem provável, vai ter vídeo. Então é isso daí. Se esse vídeo aqui tiver um apoio muito da hora. E eu voltar a ter essa vontade de voltar a jogar Mine, tipo, diretão. Eu vou voltar a trazer o máximo de vídeos possíveis pra vocês. Isso é uma coisa que eu posso prometer. Então, até Raiteio. Tchau, tchau.